Música Ai, eu tô presa. Ah não, tu tá presa nada, para de cá. Eu tô presa. E aí gente, bota a gente. Ô, ô ô, ô, ô Máica, ô Hanna vê aí o que ela tá presa aí, vê o que ela tá presa aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, tá presa, pera aí. Ai meu pezinho, ai meu pezinho, ai meu pezinho. Ai Nicole, tô tentando aqui tirar Nicole, tô tentando aqui tirar! Ai, tá mexendo, tá mexendo pra frente! É pra ir pra trás, mulher! Ai meu Deus! Ai meu Deus! É pra trás, é pra trás, é pra trás! 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 Meu Deus, meu Deus! Eu sou grávida! Não, não tá não, tá não! É brincadeira, é brincadeira! É pro outro lado! Mas isso aqui é tão pesado que se a gente tá em cima do seu pé, você não vai conseguir andar maconha, já! Não, não! Ai pronto! Obrigado, amiga! Ai meu Deus! Tá grávida Nicole, tá grávida de novo! Agora eu acho que é real, mulher! Agora eu acho que é real mesmo! É porque da última vez era um cocô, né? Era cocô! Mas depois vem cá, você tem capacidade de cuidar de criança? É porque você já provou que você não tem! Eu mal cuido do meu filho! Eita porra! Mal cuido do meu filho! Então você já provou que você é uma péssima mamãe, uma péssima babá, uma péssima pessoa, uma péssima brasileira, uma péssima moradora do Cidade de Alto, uma péssima mulher, uma péssima mulher cuida! Não, peraí! Não, peraí! Não, peraí! Não, peraí! Toma! Uma péssima imigrante! Continua, vai! É, uma péssima! Uma péssima você é vivo! Você tá dando força pra ela, desgraçado? Código 5! Coloca mais vírgula aí! Então! Você não é mais a polícia, Carlos! Toma aqui! Ei! Você não é mais a polícia, viu? Não tem código mais 5 não, porra! Ah, é? Não lembrava disso! Aproveita que tá cedo, Nicole! Dá uma cagada, bota pra fora essa criança aí! Pelo amor de Deus! Isso! Caralho, Nicole! Dá uma cagada! Ela tá com vontade de ir no banheiro, né? Mulher, tem 4 dias que tá atrasada a minha menstruação, mulher! Mas 4 dias dá pra fazer uma parmegiana! Ah! Caralho, parmegiana demorada da porra! É 4 dias, não! 4 dias tá de boa! 4 dias é tranquilo! Só vai sair aquela coisa, mas... Parmegiana demorada da porra? Não, porque é 4 dias... Felizão de ventre, é? 4 dias você caiu com a menstruação presa? Provavelmente vai ser aquele caldão, moro, de tomate enorme, né? Aquele molhão de tomate! Viu? Você passou 4 dias pra tomar um anticoncepcional, foi? 4 dias? Não, não! Vem cá, amiga! Só vou... Vem cá! Deixa eu te contar o que aconteceu aqui! Eu e Carlos, a gente tá tentando ter um filho! Só que ele tá assustado de querer ter filho, entendeu? Aí... Nicole, mas pra que você tá tentando ter filho, Nicole? Você não presta pra ser mãe, não, Nicole! Por favor, para de querer colar! Você tá querendo o quê? Fazer um ser vivo sofrer! Mais um! Porque o Bruninho sofre, o Lobinho sofre! Ah, mas eles não são meus? Mas, Nicole, é como se fosse! A gente não tem nem pai! O Bruninho e o Lobinho não tem nem pai, garota! Você toca! Eita! Eita, Lucia! E aí? E aí? O Carlos, ele vai ser pai, né, pra essa criança? Não, Nicole, mas porra, você quer colocar mais um filho no mundo pra ele sofrer, porque vou ter você como mãe e sofrer. É o pior castigo que alguém poderia ter. Nossa, imagina ter você como avó, né? Você sabe muito bem sobre o negócio de pai, né, você não deu um pai pro Carlos. Eita, mas pegou pesando agora. Pegou pesando. Mas filha, muito pior do que não ter pai, é ter uma mãe presista, você não é presente depois. Você não é presente, você é uma desgraça. Assim, de graça? Não, tô falando sério. Porque, por exemplo, você vai colocar um filho no mundo pra ele sofrer. Isso se ele nascer, né? Porque, por exemplo, tô falando isso em voz alta, porque pros espermas, então é de você ouvir e já não fecundar nada, já não entra mais. Não entra que vai ser ruim. Fala mais baixo que eles não estão escutando. Baixa aqui, fala perto pra eles ouvirem. Não entra que vai ser ruim, não entra que vai ser ruim. Peraí. Ajoelho. Não entra que vai ser ruim, não entra que vai ser ruim. Não entra que vai ser ruim. Não entra que vai ser ruim. São muitos. Não entra que vai ser ruim. Pronto. Beleza. Maravilha. Não, tudo bem? Então. Mulher, ainda nem a certeza. Eu quero ter um filho com o Carlos. Eu quero ter um filho com o Carlos. Você está atrasado tem 4 dias, entendeu? Não, mas 4 dias está ótimo ainda. 4 dias você olha lá, diz cara, dá pra... Não, mulher, não. Ah, tá bom então. Desculpa. Não. Não. Não, tá bom então. Então a gente vai cuidar. Ai, mamãe anda, mamãe cuida. Ai, mamãe anda, mamãe cuida. Espera aí, estou fazendo mal, pera aí. Ai, já ouviu minhas preces. Graças a Deus, não nasce. Graças a Deus, não nasce. Por favor, não entra. Ai, meu Deus do céu. Quatro dias está cedo ainda. Está cedo, Nicole. Está cedo. Quatro dias está cedo se você tomar um chazinho. Você prepara, então, para mim, amiga? Ah, não vou fazer para você assim, não. Você vai ter que fazer sozinho. Me ajuda. Ué, você quer e não quer, porra. Não, olha aqui, um chá eu posso não fazer. Mas se empurrar você dá a escada, eu até posso. Não, mulher, eu acho que é muito pesado a gente fazer isso. É meio pesado a gente fazer isso. A gente vai ser cancelado em vários lugares, amiga. O que é isso? Não, você deita assim, você pula assim. Pula. Você pula com a barriga assim, ó. Bem para pegar na barriga assim. Bem... Vamos fazer um chazinho de canela que é mais, né? Ah, não vou. Mais de boa. Vamos, vamos, vamos. Não, mas quatro dias não, amor. Quatro dias não tem nem criança aí dentro, não, meu filho. Acho que o cara não tem nem... Já avisar, vê se o cara pode ser... É... Se ele é estéreo? Brocha. Estéreo, mulher. Brocha ele não é. Ai, amor, deixei cair a moeda aqui. Pega aqui pra mim, por favor. Moeda? É, o do brinco aqui, a taxinha do brinco. Pega aqui pra mim, amor. Aproveita que você tá pegando a moeda, amor. Beija minha barriga. Eu tô grávida. Não, não, não brinco isso não, Nicole. Eu tô grávida, amor. Nicole, vida. Amor? Nossa, até explodiu. Prova, viu? Menos um. Ai. É sério isso aí, vida? Sério, eu tô grávida. Você tá de sacanagem. Não, não tô. Eu tô grávida. Eu não sei se eu rir ou se eu choro assim. É sério isso aí. Eu tô grávida, amor. Tô grávida. Não, não. Dessa vez você quer me poupar. Não, amor. Tô grávida. Ai, carai. Vamos ter nosso bacurizinho. Ou bacuria. Não sei. É sério mesmo? É sério ou é verdade? É verdade. Você quer que seja mentira? Ou você quer que seja verdade? É Cidade Alta! Você pode, porra! Vai tomar no cu! Amor? Travei, travei. Travou, amor? Ai, caralho. É assim. Daqui é uma explosão de felicidade. Não sei o que eu faço, não sei se eu pulo, se eu choro, se eu grito. Tô grávida. O Nicole tá grávida, gente. Ai, caralho. Tô grávida, amor. Eu vou fazer tudo certinho. Vou ligar pra todo mundo, que eu sei. Vou falar que sou pai. Não, amor. Pode ligar. Nicole, eu tenho que te contar um segredo. Eu também tenho que contar um segredo, velho. Não, é melhor não. Acho que ele tem um segredo melhor. Não, você conta primeiro que eu conto outro. Não, qual que é o seu primeiro agora? Não, você vai ter que contar o seu. Amor, amor. Ele tem um melhor, amor. Amor, amor. Ele tem um melhor. Como que você sabe que ele tem um segredo melhor agora? Ah, eu tenho. Eu tenho. Eu tenho certeza. O menino é muito inteligente. O seu é ruim. Não precisa se contar. Nossa, amor. É ruim? Você tá grávida, Nicole? Entre aspas, amor. Porra. Você tá grávida, Nicole? Da onde surgiu isso, menino? Você falou que é ruim? Nossa, que é isso? Meu Deus. Garoto, você tá bem? Mãe. Às vezes você nunca vai ser pai do filho dele, pode? Isso. Cara, da onde surgiu isso, menino? Conta primeiro o seu segredo aí. Conta o seu segredo que eu conto o meu. Tá. É, o meu segredo é que eu tô namorando. Quê? Quase que eu caí agora. Quem que você tá namorando, pelo amor de Deus? Não, o que interessa é que eu tô namorando. É seu compromissado. Quem é a garota? Hum, parabéns, garoto brabo. É isso, poa. Não, garoto brabo é o escambau. Quem é a garota? Que isso? Não tá crescendo. Não, não tá crescendo. Foda-se que tá crescendo. Oxe, quero saber quem é a garota, quais são as intenções dela com ele. Oxe. Simples assim, chegar e falar que tá namorando a criança que eu cuidei. Aí é fácil lá. Ela chama Júlia. Júlia? Uhum. Eu quero saber onde ela mora, quem é os pais dela e quais são as intenções dela com você. Porque o bagulho... Cala a boca, Carlos. Porque o negócio é o seguinte, não vai ser qualquer um que vai chegar já namorando o meu menino, não, porra. Ah, mas ela não é qualquer uma, né? Olha. Viu, ela não é qualquer uma de fora. Eu não conheço, pra mim é qualquer uma. Conheço. Pera, eu conheço? Uhum. Quase eu dou um molho. Quem você assiste o meu Júlio? A Jujuba! Essa é a Jujuba que todo mundo tá falando. Você tá namorando a Jujuba. Sim. Vem cá que agora eu tenho o meu segredo pra te contar. Não tem. Não tenho. Tem sim. Não, amor. Amor, cala a boca. Ah, tá brincando. Você acertou, Lobinho. Eu tô grávida. Caralho. Tô grávida. Eu e Carlos vamos ter um bebê. Tá trolando. Tô não, tô trolando não. Tô grávida. Grávida, 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 grávida. E você não falou nada na hora que ele falou que era ruim a história? Não, já deu um risco. Pelo amor de Deus. É a melhor notícia que eu podia ter na minha vida. Mas não sei se era bom tu saber nesse momento, entendeu? Caralho, o velho justo. Eu não posso esconder dele. Eu não posso esconder dele. Ele... Nunca depois de você chegar lá no velho justo. Caralho. Será que é seu mesmo? Será que é dele? Não conversou. Amor, você já sabe como é que é, né? Sim, sim. Vamos lá. Qual é a pique da vez agora? Vai. Tipo assim, vou contar. A Nicole tava comigo em outra cidade, tá ligado? Daí ela ficou com o cara. Daí ela ficou com o cara. Toda, toda. Você esqueceu que a Nicole... Você esqueceu que a Nicole lá não tem nada a ver com essa Nicole daqui, porra. Ah, Nicole. Então eu não te conheço, então. Não, calma. Peraí, lobinho. Ah, Nicole. Não, lobinho. Peraí, lobinho. Ó, meu marido... Tá de sacanagem. Não, sei que tá de sacanagem comigo, cara. Vai tomar no seu cu. Ela te traiu, mano. É isso, ela é a pessoa. Ah, é, né, dona Nicole? Peraí, eu te traí, amor. Te traí. Agora eu venho com esse lobinho. Viajou? Mas só que eu tô grávida já de três semanas e meia, tá, lobinho? Ah, e isso aí aconteceu quando, lobinho? Ah, faz um mês, porra. Amor, vai começar essa semana. E aí dizer então que a Nicole viajou pra outra cidade e fez de renda do Papai Noel. Caralho, o cara é policial também. Não acredito nisso. Caralho, pior que ele é policial também. A vontade dela, então, era ficar com alguém que me vestisse fardo, então. Não, amor, que isso. Dizem então que você viajou, Nicole. Tá aberto aí? Foi naquela viagem lá, amor. Foi naquela? Não sei de viagem. Eu tava? Como assim eu tava? Como assim ele tava? Peraí, meu amor. Peraí, meu amor. Deve me explicar. Porra, lobinho, você não me ajuda aqui porra. Eu pensei que você era meu amigo, né, caralho? É assim, amor, presta atenção. Ô, 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 lobinho? É, eu peguei a 20 de cada. Faz um favor pra mim. Só me responde. Qual que era o nome do policial? Eu acho. Pode falar, Nicole? Não sei. Você que tá criando a Fik, fala aí. Josh. Amor, onde você vai? Pra ver se tava aberto lá, mas não tá também. Onde você vai, amor? Pra tomar no c... Amor, onde cê vai, amor? Não, peraí, peraí, peraí! Tá satisfeito? Bruninho, eu tenho que te contar duas fofocas. Conta aí, conta aí, conta aí. A Nicole... Veio pra cá... Sexta-feira. Olha aí, roupa aqui? Não, lá de cima, olha, que eu marquei ele no GPS. Pegou um rapaz... Do verbo te ouvir? Chamou de namorado. Meu Deus. Aí hoje, eu vi o Carlos, contei pra ele, ela ficou brava comigo. Ela falou o que acontece aqui, fica aqui. Você tirou uma fotinho, pelo menos? Não, não tirei, velho. Não, se for parar pra pensar o que acontece aqui, de fato, fica aqui. E a outra coisa que ela não sabe. O quê? Ela tá grávida. Grávida, Nicole? Meu Deus. A criança vai nascer? Ela falou... Mas eu achava... Eu achava que a Nicole... Eu achava que a Nicole era uma drag queen. Não, eu achava que ela era estéreo. Pode ser também. Porque ela já foi grávida cinco vezes. E nunca nasceu, né, velho? Sim. Caralho. Mas ela falou que tem uma filha que chama Vitória, eu acho. Porra, velho. Porra, velho. Ah, tomara que venha com muita benção, mas será que é fruto de uma traição? Vai vir uma criança? Agora vai, agora vai, hein. Não sei. Agora tá pro crime, hein. Olha isso aqui, vô. Ai, Nicole, som cagando. Não, vô. Para e pensa de novo, vô. Sabe o que é isso? Máquina de eslavar. Vô. Máquina de eslavar. Hum. Tá com defeito? Eu tenho um amigo meu que... Não, vô. Vô, isso aqui é o coraçãozinho do seu bisneto, vô. Do Lucas? Bisneto, vô. Eu tô grávida. Ai. Vô. Ai, Nicole, eu acho que eu vou desmaiar. Não, vô. 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 Meu Deus do céu. Ai, você não pode ficar nervosa, né? Opa. Ô, Nicole, que bença. Eu tô grávida, vô. É do Carlos? É do Carlos, vô. A gente tá esperando o bacurizinho, o bacuria. É menina ou menina? Menine. Vamos descobrir. Uhum. Ai, Nicole, eu vi mesmo. Tô de... Me emocionou. Tô de três semanas e meia já. Ah, achei que você falasse quatro meses, daí eu ia te dar uma bicicleta. Não, três semanas, vô. Três semanas. Nicole... Tô grávida. Nicole, parabéns. Dá um abraço aqui. Ai, meu... Porra, o pessoal aceitou meu abraço? Não apareceu nada, vô. Nicole, você sabe que deve ser uma cenariguda? Não, vô. Para, não começa com isso, não. Você não começa. Não começa, filho, é sagrado. Amém. Agora, eu tenho que conversar com o Carlos bem próximo. É, vô. Ele não tava acreditando, não, vô. Ele não tava acreditando, não. Se faltar qualquer coisa pro meu bisneto... Ou bisneta. Bisneta. Eu tenho um nome pra menina. Se for Violet. Não, é Aurora. Bonito. Aurora. Se for menino, vô. O que que o senhor acha de um nome pra menino? Harry Potter. Harry Potter? Eu acho que esse... Harry Potter? É um nome... Ah, não. Paciente, Nicole Petroff, beta-HCG, teste de gravidez. Em estado positivo, método quimio-luminescência, material, soro. O que que é isso, Nicole? Quimio-luminescência? O que que é isso, quimio-luminescência? O que é isso? É uma criança? Você vai parir uma criança ou um pacotinho com Césio-137 no seu cu? O que que é isso, quimio-luminescência? Isso aqui é radioativo, é, garota? Vai parir o quê? Uma... O que é isso? Eu e vai parir o quê? Um chumbinho? Alô, Nicole? Amiga! Amiga, explica pra mim. Como que parir um chumbinho? Nicole, você falou... Eu acabei de ver aqui a foto que você mandou. Quimio-luminescência... O que que é o negócio de quimio? De quimio-luminescência? Quimio... É coisa de radiação, garota. Você vai... O que que você botou dentro de você, Nicole? Colhe. Colher! Você vai parir um pacotinho de 137? Césio-137 de você? Vai sair um pacotinho... Olha aqui, Nicole, se o seu filho brilhar, eu não pego no meu braço. Se o seu filho brilhar, eu não pego ele no braço. Se ele brilhar no escuro, eu não pego ele no braço. Amiga, tá tudo bem. A criança tá bem, tá? Eu tô grávida, amiga. Ah! Ahai! Eita, caralho! Eita! Tô grávida, amiga. Que felicidade, Nicole. Olha aí. Maravilha. Eu já tava pronta... Eu já tava pronta pro... Maravilha, que maravilha. Ah, entendi. Que infelicidade. Não, mulher. Que coisa da sua cabeça. Que maravilha, Nicole. Graças a Deus. Eu tava pronta. A gente tava contando os dias. Já pro Apocalipse. Graças a Deus que o seu filho promacei. O anticristo. Graças a Deus. Já tô vendo a gente. Não, não fala essas coisas. Não, não fala essas coisas de criança, não. Já tô feliz. Já tô muito tempo aqui nessa terra. Tô dando pra Jesus voltar, pra ter o Apocalipse. Laça que nasça com saúde. Graças a Deus. Eba, já vou pagando... É bom que você já me avisa que eu já vou pagando todos os meus pecados nesses nove meses aí. Pra Deus chegar, eu já tá... Já ir pro céu, já. Já ir pra arrebatada. Ai, caralho. Ai, a minha... Graças a Deus. Tô pronta pra arrebatamento. Não, ó. Eu tô de três semanas. Tô de três semanas meia aí. Uma criança vai vir. Não sei se é um menino, uma menina, uma menina, e ele elude, ele elide, ele... Não sei, amiga. Não sei. Não sabe o gênero ainda. Não sei o gênero ainda. Bacana. Vou esperar nascer pra falar o gênero. Pra criança falar assim, olha, é isso que eu quero ser, entendeu? E se tu quiser ser um helicóptero? Helicópterê... E helicópteria também, amiga. Tem toda. Tem toda, entendeu? Não sei. A Nicola já tava louca pra... Já tava louca mesmo, porque, ó... Mas se for menina, se for menina... Se for menina, vai se chamar Aurora. Aurora? Aurora. Aurora não é de menina burra, viu? Aurora. Por que é de menina burra? Como assim? Aurora, pela experiência que eu tive, a Aurora é nome de menina burra. Aurora. Hã? E se for menino? Menino, eu não tenho ideia ainda pra nome de menino, não, amiga. Não tem ideia. Não tem ideia. Juro pra você, eu tô pensando vários nomes aqui. Carimbo. Não. Carimbo. Fotocópia. Carimbo. Fotocópia. Xerox. Fotocópia. É... Grampiador. Grampiador é um nome bem... É, pode... Não, mas, Nicole, fica tranquila, que os negócios de filha aqui, quando nascer... Eu tenho certeza que ele vai ver com um nome barra, 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 barra... Eu tô pensando em vários nomes ainda, talvez, Aurora, só que eu tô pensando em outros nomes, assim, sabe? Césio, Césio é bom, Césio é bom. Césio é bom. Césio é bom. Césio. Vem de César, César foi um militar brasileiro. Césio. Puta, mano, Césio. Césio é super bom, super bom. Nunca comi salada Césio. Salada Césio, não, eu comi salada César. Salada Césio, salada que briga no escuro, querido, você come nem sente automaticamente. Pensa aí. Falada Césio. Hum, interessante. Pode ser. Vou pensar aí. Juan. Roudini. Roudini também é uma boa, né? Roudini é bom. Mister M, porque se tem Roudini, tem que ter o Mister M. Ou a gente pode colocar nome de coisa, por exemplo. É... Ah, Baldi. Vem Baldi. Vem Baldi. Aruan. Né? Aruan, não. Aruan não pega bem, não. Aruan, pode ser... É... Josefino. Josefino é um nome diferenciado, Josefino. Josefino não pega bem. Josefino que ele já nasce idoso, né? Josefino. A criança já nasce com cabelo branco, com maço de derby na mão. Por exemplo, você pode colocar nome de Ariel. Ele já nasce idoso sexual. Ariel? Verdade, Ariel. Porque pode ser tanto menina quanto menino. E Ariel... Mas por exemplo, se for um menino, você pode colocar de Ariel que... 99% de chance dele ser gay, o Ariel. O Ariel... Verdade, né? É chance de drop gay, se você colocar Ariel. Você acha que meu filho pode ser gay, amiga? Mas Ariel, automaticamente ele dá o cu. Automaticamente ele vai dar o cu. É, eu tô pensando... Pra alguém ele vai dar. Tipo, mas Ariel não é nome de marca de sabão em pó? Também, mas é o nome de sereia, amor. Quer dizer, olha que coisa engraçada, né? Ariel... Não é. Pra homem, é sabão em pó. Pra mulher, é sereia. Nossa, não entendi, não. Flacael, pode ser Flacael. Flacael? Flacael, Flacael. É nome de anjo isso aí, não é? Ô diabo, não sei. Né, é nome de anjo. Nome de anjo que coisa é verde. Nome de anjo que coisa é verde. Flacael. É anjo, nome de anjo. Se a gente der nome de um número, assim, tipo... Fazer que nem a Umbrella Academy. Um cinco, número cinco... Um três... Nossa, mas... É porque se eu quisesse... Se eu tivesse nascendo, eu queria que eu te chamasse de pelo menos um, né? Vou te chamar de cinco. Porra. É, número um. É que você já é a primeira a nascer na Terra, né, amiga? Então você é um. Pois é. Então tá aí, sei lá, é Tigreza VIP. Tigreza VIP. Boa. Geovane é o nome super neutro. Geovane. 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 É muito bom. Agora, nomes assim... Você é da onde mesmo? Você é do Meijer, né? Isso. Nomes de pessoas de Meijer, assim, pessoas do Rio de Janeiro. O que você acha, assim, de fazer uma homenagem pra você? Olha, por exemplo, você é branca, o Carlos também é branco. Mas, por exemplo, se você colocar um desses nomes, o seu filho automaticamente nasce preto. Por exemplo, Chaníqua, Latisha, Latoya... É... Latoya. Latoya. Chaníqua. Michael. Michael. Chaníqua. 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 Eu gosto, eu gosto. Chaníqua é uma boa. São nomes que... Automaticamente... Tasha. Também é super bom. O masculino. 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 Cris. Automaticamente nasce preto. Cris. Verdade. Cris. Automaticamente nasce preto. Foda que eu não conheço nenhum Cris branco. Pois é. Cris é automaticamente nasce preto. Michael também. Michael. Michael. Igor também. Aí sempre escolhe também. Igor. Nossa, amiga. Obrigado pela sua ajuda, viu? Tô tão feliz. Aí eu queria te fazer um convite, amiga. Mas vem cá, Nicole. Vem cá. Sua barriga tá crescendo muito. Como é que tá aí o nível dessa barriga? Não, mulher. Tô de três semanas. É porque eu quero chegar num ponto que você vai ficar parecendo uma bola de pilates, né? E aí você vai pegar a barriga e colocar no chão e vai ficar parecendo aqueles balanços. Sabe aqueles cavalinhos que vai e volta? Eu quero fazer isso em cima de você. Eu quero montar em você. Ah! Ah! O que você acha? O que você acha? Legal, amiga. O que você acha? Adorei. Mas você, quando você teve filho, como é que foi? Minha filha, eu tive filho, fazia break dance, dançava e tudo de grávida. Dançava e fazia tudo. Eu só tava grávida pra pegar lugar no ônibus mesmo, né? Ah, entendi. Foi por apropriação mesmo cultural que você fez. Exatamente, exatamente. Foi totalmente uma apropriação cultural. Entendi, amiga. Eu acho que vou aproveitar bastante agora. Você que sabe. Escaralhou. Eu posso pegar essa barriga. Olha, o que as pessoas fazem também no jogo? Pode fazer tipo um jogo da vida? Não. Pegar você com a barriga e colocar a barriga no chão e girar você? Como se você fosse um pião? Você que sabe também. Amiga, eu tô grávida. Não é um brinquedo, né, amiga? Não, Nicole. Nicole, nove meses pra você aproveitar, você virar um pião humano. Quem tem essa oportunidade, Nicole? Pelo amor de Deus, né? Quem que tem? Jogo da garrafa. Pegar você, ficar no meio de uma roda e girar você com a barriga no chão? Delicioso, Nicole. Você tem que aproveitar a vida. E eu ficar apontando com o dedo, né? Isso, exatamente. Joginho da garrafa. Você vai amar, Nicole. Quando eu tava grávida, fazia isso também. Juro pra você. Meu Deus. Você teve algum desejo estranho, amiga? Comer tijolo barro-terra. É... Deixa eu ver. Ah, coisa básica. Coisa básica. Coisa básica. Assim, cera de chão. É. Comer raspa de parede. O minha também. Raspa de parede. Bloco laranja, né? Aquele bloco laranja, né? Com certeza. Com certeza. Também tinha muita vontade. Um dos desejos que eu tive, falei inclusive com a minha psicóloga, com a minha médica, era de eu meter um homicídio triplamente qualificado, seguido de monte e latrocínio. Olha só. Só que eu não consegui cumprir esse... Aí eu desisti. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Você tá por onde, amiga? Tô aqui no hospital. Vou aqui tomar o tratamento. Já tive. Você vem aqui me buscar. Vem mal, eu tô de carro. Tá de carro? Eu tô aqui no posto. Tá bom, vem aí. Vou terminar aqui. Beijo. 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 O que é isso?